Olá, bigs! Sejam bem-vindos, família, mais uma vez para esse canal. Tudo bem com vocês? Gente, o script vamos seguir, como sempre. Tá me assistindo? Espero que você seja inscrito, caso você não seja, essa é a oportunidade da sua vida. Se inscreva nesse canal, aí você assina ou aciona o sino, que aí eu postei vídeo, já aparece lá, você já vê, já não perde, já deixa o like. E a gente vai fazendo essa troca e você comenta o que você tá achando, se quiser dar ideias. Tem de tudo aqui, estou aberta a dicas e opiniões. Hoje é quinta-feira, isso mesmo. E aí, é um dia que a gente, né, troca uma ideia assim, um pouco mais madura. Às vezes eu dou uns conselhos, às vezes eu reclamo das coisas da vida. E hoje eu vou falar do quê? Hoje eu vou falar sobre dependência de internet, de rede social, como vocês preferirem. O que que me deu de gravar esse vídeo? Talvez eu nem ia gravar esse, na verdade eu nem tava pensando em gravar, não. Mas o que que aconteceu? Ontem, pra vocês verem se ontem, né, que foi quarta-feira. Gente, deu uma parada, né, o Instagram, o WhatsApp não tava funcionando muito bem, o Facebook, não tava conseguindo ouvir áudio, nem ver foto, nem story e tal, essas paradas. E, véi, o povo surtou. Inclusive, vocês falam aqui pra mim se vocês surtaram, porque assim, eu entrei lá, tentei atualizar, tava meio bugado. Falei, ah, ok, o WhatsApp é a mesma coisa, o Facebook é a mesma coisa. Eu falei, ah, deve tá, né, manutenção, aí vi a matéria, porque hoje em dia é assim, né, é tudo assim, ó, em segundos, já tá sabendo o que que tá acontecendo no mundo inteiro. Falei, ok, tá fora do ar. Gente, ok, tá fora do ar, tranquilo. Eu entendo que tem gente que trabalha com isso, né, depende disso e tudo mais, depende. Só que, aí até que vai, porque pode atrapalhar seus negócios e tudo mais. Só que, gente, a maioria das pessoas que eu vi surtando na minha timeline e depois que voltou, porque agora já voltou, era gente, tipo assim, normal o sentido de que não trabalha com isso, né, que é só uma coisa mais de entretenimento e tal. E eu fiquei chocada, gente, o que que tá acontecendo com vocês, comigo, com todos nós. A gente tá ficando numa dependência desse negócio que parece que você, que sua vida não anda, que você não consegue fazer outra coisa, a não ser ficar com o celular na mão igual um zumbi, abaixando, clicando duas vezes e digitando. Meu Deus, hoje em dia tá tão complicado, a gente sai, assim, muitas vezes eu vejo, eu particularmente, graças a Deus, não tenho isso, não tenho essa dependência, nunca tive. É, eu vejo muito casais, amigos e tal, sentado numa mesa de um bar, sentado não sei aonde, todo mundo assim. Ninguém se fala, ninguém se olha, sabe, as pessoas só sabem se comunicar agora, parece que por WhatsApp, por Instagram, e tem essa necessidade de mostrar o que tá fazendo o tempo todo, o que que tá comendo, onde a pessoa tá, o que a pessoa tá fazendo. Gente, meu Deus, calma, a gente já viveu tanto tempo sem isso, e assim, diga-se de passagem, ao meu ver, muitas coisas eram até melhores sem essa coisa de Instagram, de WhatsApp, assim, parece que a pessoa se sente na cobrança de tá ali online o tempo todo, de tá postando coisas o tempo todo. O que que tá acontecendo? Eu acho que assim, tudo que passa é sobra, já dizia minha mamãe, inclusive minha mãe, tá morrendo de ciúmes, beijo mãe, te amo, você é perfeita, lembrei de você aqui falando nesse ditado que é seu. Eu acho que tudo que passa sobra, cara, tudo que é extremo demais não é saudável. E hoje em dia, inclusive, existem clínicas de reabilitação pra quem é viciado em rede social, gente, isso é real, isso existe, então assim, hoje eu vendo as pessoas, tipo, foi o assunto do dia, ninguém conseguia fazer, parece que mais nada a não ser comentar sobre isso, e na hora que voltou e tal, que é uma coisa, nossa, um monte de gente postando, ai, não aguentava mais, ai, meu dia, não sei o que, porque ficou, tipo, algumas horas sem ter o acesso total dessas redes sociais, cara, meu Deus, eu não entendo isso, eu acho que tá chegando um momento que a gente tem que começar a exercitar e se desvencilhar um pouco disso, sabe? Porque tá virando um vício mesmo, um hábito, não sei, parece que a gente não consegue mais sentar e conversar com a sua família, com o seu amigo, com o seu namorado, com quem é que seja, ou, sabe, ler um livro, ou fazer qualquer coisa sem estar com o celular ali o tempo todo pra você dar uma olhadinha, isso é muito doido, e assim, eu, por exemplo, eu sabia, tava tudo fora do ar e tal, mas inconscientemente, eu pegava o celular e olhava, não era assim, nossa, meu Deus, será que já voltou? Eu não tava pensando nisso, mas eu já tava no hábito de pegar e entrar, e quando eu via que tava fora, eu, ai, é mesmo, tá fora, e deixava, sabe? Mas a gente já fica com isso na cabeça de toda hora tá checando o celular, de tal, olhando e tal, não sei o quê. Então, assim, eu parei muito pra pensar, sabe? Eu vi como isso realmente tá consumindo as pessoas e tá ficando, assim, um caminho meio que sem volta, sabe? E, assim, óbvio que redes sociais e tudo mais ajudam em várias coisas, a você manter contato, a você divulgar um trabalho, o que eu diga, né, e tal, a você conhecer novas pessoas e tudo, mas esse não é o único jeito, gente, de você conhecer gente, de você se divertir, de você interagir, né? Meu Deus, é só uma rede social, você ainda pode marcar de sair, você pode só ir pra casa de alguém e conversar, jogar a conversa fora, você pode sair pra, quer paquerar, nossa, me senti muito velha falando isso agora, mas você quer conhecer alguém, marcar um encontro, dá pra você fazer isso pessoalmente. Enfim, e o exemplo disso, pra quem não assistiu e tal, mas é a minha série de favoritos, inclusive, gente, Black Mirror, né? Às vezes a gente fala assim, eu mesma tenho mania, nossa, isso é tão Black Mirror, mas, cara, é mesmo, aquela série, ela relata, mesmo sendo uma coisa tipo, ai, futurista e tal, ai, parece que é uma coisa toda cidade da gente, mas não é aquilo ali, fala disso que eu tô falando, dessa dependência de tecnologia em geral, até que ponto as pessoas vão, né, por conta disso, até que ponto isso agrega ou atrapalha na nossa vida, e, cara, eu acho que assim, por exemplo, é, vou dar um exemplo de mim, vou dar esse exemplo, mas isso já aconteceu várias e várias vezes, esses dias pra trás eu fui no Luau com os amigos e tal, e assim, foi incrível, tinha tempo que eu não via as pessoas, e a lua tava maravilhosa, e eu, nossa, e tal, eu fiquei tão no rolê, tão admirada com o momento, com a natureza, na praia e tal, gente, eu nem peguei meu celular, eu não tirei uma foto, e isso vira e mexe acontece, eu vou pra teatro, eu vou pra não sei aonde e tal, e, às vezes, eu tô tão ali, interdita, tão, sabe, que eu realmente tô tão ali, que eu nem me ligo pra outras coisas, porque uma coisa que acontece muito também, parece que as pessoas não estão 100% presentes mais como antes, há um tempo atrás, sabe, então, assim, tenta fazer essa experiência, é, de tentar se desligar um pouco disso, de tentar procurar outras coisas pra fazer, pra substituir isso, porque, cara, você tá ali passando, 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 quando você vê, você já tá ali há 20, 30, 40 minutos, uma hora, só vendo coisas e coisas o tempo todo, e você realmente não tá vivendo, sabe, você só tá ali, ficando automático, né, e, assim, é, eu mesma, já fiz isso várias vezes, teve uma vez que eu tava muito exausta, cansada e tal, minha tia tem uma chácara lá em Goiás, beijo de Dinha, a Dani, e eu falei, mãe, quer saber, vou ficar uns 5 dias lá na chácara, telefone desligado, vou ler meus livros, vou, e foi a melhor coisa que eu fiz, e vira e mexe eu tento fazer isso, principalmente quando eu vou pra lá, porque lá é bem mais calmo e tal, pra dar uma limpada na gente disso, sabe, e então, assim, eu quis trazer isso hoje, porque realmente eu fiquei muito chocada com o impacto que deu nas pessoas de ficar algumas horas sem ter total acesso a essas redes, né, então, acho que tá chegando o momento da gente começar a refletir um pouco mais sobre isso, até onde é saudável você ir, né, nas redes sociais, como que tá isso na sua vida? Você já parou pra pensar? Quantas horas no dia que você passa no Instagram, no Facebook, ou onde quer que seja? Tá ficando uma coisa meio esquisita, galera, não vamos deixar a nossa vida se esvair e só viver de rede social e não viver sua vida real, né, porque a rede social não é vida real, 99% das vezes. Então, essa foi a reflexão de hoje, o assunto de hoje, eu espero que isso entre na mente de vocês e façam vocês pensarem um pouquinho, e é isso, a gente vai se falando, não esqueçam de me seguir no Instagram, inclusive aquela, né, tá falando de negócio e tá pedindo pra vocês verem como que o negócio é esquisito. E é isso, um beijo, gente, até terça. E é isso, um beijo, gente.